Bom dia, bom dia minhas queridas, bom dia, mais um dia de vida, de batalhas. Hoje é 21 de abril de 2019, isso, domingo chegou, vamos, esse feriado tá dando pra gente descansar, né, desopilar um pouco, é difícil, porque dona de casa sempre tem muito o que fazer, filhos pra tomar de conta, isso mesmo, é a vida, a vida é assim. Então, minha querida, hoje eu vim com o objetivo de motivar, isso. Su, a minha motivação é motivar você, tá um pouco triste, deprimida, vamos sacudir a poeira e dar a volta por cima, isso mesmo, vamos ser forte, vamos ser guerreira, vamos lutar, lutar pela vida. Não desista, não desista porque os problemas chegaram, não desista porque aquele plano não deu certo, aquele planejamento que você fez não deu certo, as coisas podem mudar, as coisas podem melhorar, pensa positivo, não seja negativo, não seja pessimista, seja otimista, isso mesmo, minha querida. Pense positivo, pensamento positivo gera ação positiva. Quando você fica pensando negativo todo o tempo, esses pensamentos negativos sugam a sua força física, porque a mente está ligada ao corpo, cabeça, corpo. Então, minha querida, sempre que você fica remoendo todo o tempo um pensamento negativo, aquilo gera o quê? Gera coisas negativas, gera falta de força, o corpo, ele responde, o corpo fica fraco, fica frágil, isso mesmo. Então, mentalize. Mentalize. Chegou um problema, um problema bateu na sua porta, como é que eu vou resolver esse problema? Não se desespere, não se entregue à ansiedade, ao desespero, isso mina as suas forças, faz com que você fique paralisada. Isso mesmo. Lembre-se da ilustração, né? Do jumento, né? Um animal que foi jogado dentro do poço e as pessoas jogavam areia pra matá-lo e ele se sacudia. Ele se sacudia e se erguia. Isso mesmo, se sacuda, se erga. Isso, não desista de viver, não desista da vida, corra atrás, bota o pezinho na chinela e corra atrás. Isso, corra atrás da mudança. Aê! Se você não está satisfeita com aquele emprego, corra atrás de um emprego melhor. Se não está satisfeito com aquele namorado, deixa ele pra trás, se é da sua vontade, e corra atrás daquele que você acha que vai ser melhor pra você. Um amor novo, uma vida nova, uma paixão nova. Viver é um dom. Às vezes você está muito triste, está deprimida e pensa até em desistir da vida, como a gente vê muito. Mas o mundo gira. Às vezes a luz se acende, às vezes não, ela se acende. Mas corra atrás, corra atrás dos seus objetivos, corra atrás da sua vida. Seja forte e lembre-se, no chão não se vê nada. Quando se está no chão, olhando para o chão, só se vê o quê? O chão. Erga a cabeça. Mesmo sendo difícil, se erga. Olhe para o horizonte. O que é que você vê no horizonte? Olha que céu lindo. Que dia maravilhoso. Que domingo maravilhoso. Então, vive esse domingo com força. Seja forte, seja guerreira. Por mais que todos pensem que você não vai conseguir, mas consiga. Não por ninguém. Consiga por você. Vença um dia após o outro por você. Você merece. Você merece viver. Você merece ser forte. Você merece ser feliz. Porque você já travou muitas lutas. Você já venceu muitas vitórias. Isso mesmo. E muitas vezes sozinha. Sem ajuda de ninguém. Humano. Mas ajuda do Criador. O Criador Todo-Poderoso. Filho dele. Está sempre ali. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajudando. Nos dando força. Força para não desistir. Força para dizer. Eu sou forte. Eu vou. Eu quero. E eu consigo. Então, minhas queridas. Se lembrem. Caiu 10. Levante 11. Isso. Eu vou. Eu quero. E eu consigo. E lembre-se que o objetivo do meu canal é motivar você. Isso. Isso é a minha motivação. Porque quando eu motivo as pessoas, eu me motivo. Porque Galatas 6.7 diz. O que o homem semeia, ele colhe. Então, semei o amor. Semei a força. Semei a motivação. Semei o eu quero, eu posso. Isso mesmo. Seja forte. Não desista. Viva esse domingo com força. Com fé. Com coragem. Com determinação. Então, esse é o meu bom dia. Bom dia, bom dia. Esse é mais um vídeo para o meu canal Marisa Guimarães. Esse canal é feito para motivar. Para ajudar as pessoas a vencer os seus medos. Suas dificuldades. E não desistir. Não desista jamais da vida. Porque viver é um dom. Beijo, beijo, beijo. E ótimo domingo.